Música Olha eu aí! E aí gente, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Tô sentindo que a minha sobrancelha tá torta, pera aí É sempre assim ó, quando eu boto a máscara, a sobrancelha dá uma entortada quando eu vou tirar Mas agora tá certo, tá tudo bonito, tá ótimo Chegamos finalmente naquela época de dezembro que eu falei que ia postar vídeo todo dia até o dia 31 Azar de vocês né, que vão ter que me aguentar até lá Mas eu espero que seja divertido pra todo mundo Tá sendo divertido pra mim, eu tô gravando um vídeo atrás do outro, tá muito legal, tô gostando pra caraca E o vídeo de hoje é de um tema que eu já tava doido pra falar Porque vocês sabem que eu amo esse tema e esse tema é churrasco Churrasco é aquele momento que você fica com os amigos Que a gente conversa, que a gente zoa, eu também como fico no refrigerante Fico zoando meus amigos bêbados, é engraçado ver eles É sei lá, eu me divirto, eu acho engraçado E eu como sou uma pessoa muito conhecedora, uma pessoa vivida Uma pessoa que tem um conhecimento a agregar Já frequentei muito churrasco E sabe o que eu percebi? Parece que todo churrasco meio que tem um padrão Tem um monte de música misturada, mas parece que tem umas músicas que estão em todo churrasco E aí eu decidi montar uma playlist sobre isso Se você quiser acessar essa playlist, se você tem Spotify Eu só tenho Spotify Se você quiser pagar a minha conta lá em outras plataformas pra botar a playlist lá Você pode pagar, eu vou ficar muito agradecido Mas por enquanto a playlist só tá lá no Spotify Caraca, cara, tem dois mosquitos aqui na minha perna, que ódio E aí você pode seguir lá a playlist, eu vou botar o link aqui embaixo, beleza? E se no fim das contas você achar que faltou alguma música Que tem uma música que sempre tem churrasco Ou então no seu churrasco, né? Porque tem churrasco que é diferente Tem churrasco que toca um pagodinho Tem churrasco que, pô, o pessoal bota um rockzinho Ou quando tem churrasco aqui em casa a gente pode botar um negocinho diferente Mas hoje vai ser aquele vídeo meio senso comum Sabe? Aquelas músicas que estão em todo churrasco E churrasco pra mim é aquele momento, né? De você ficar com os seus amigos, que você junta com todo mundo E aí já entra a nossa primeira música, né? Aquela música de amizade Cara, eu amo essa música, cara Toda vez que eu peço eu já lembro dos meus amigos Já imagino um aqui e um aqui, sabe? A gente abraçado aqui Como eu falei, né? No churrasco sempre tem a cerveja Sempre tem o pessoal que bebe no churrasco O pessoal que fica meio alterado E aí também tem a música de amizade Só que é quando o pessoal já tá meio bêbado Aquela música que o pessoal só canta quando tá bêbado E aí abraça todo mundo Fica aquele clima, tipo assim, ó É por isso que eu acho bêbado um ser humano muito engraçado, cara Porque bêbado é meio sentimental, né? Eu lembro que a primeira chupada que eu fui na minha vida Chegou um cara Eu vi um maluco de 2 metros de altura Ele me abraçou E ele começou a cantar Photograph do Ed Sheeran Então ele ficou tipo assim E aí eu fiquei tipo assim Só que eu confesso que eu fiquei com medo, né? Desse tamanho eu fiquei com medo De ele tentar fazer alguma coisa comigo, né? Então ele... Sempre que eu tentava já fazer Tipo assim Valeu parceiro, nem te conheço Vai embora Valeu? Falou? E me fala uma coisa que sempre tem no churrasco, cara Todo churrasco tem algum amigo que abre o seu coração Que fala que gosta, que começou a gostar de uma pessoa Tá saindo com uma pessoa E uma música que define muito bem que tá em todo churrasco é Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora Mina maneira no condomínio Lá do bairro onde eu moro Seu cabelo me alucina Sua boca me devora Seu Jorge sempre representa, né? Mas é aquela coisa, né? Quando o seu amigo solta essa do nada Tipo Papum Ah, tô gostando de uma pessoa Você nem soube da pessoa Você só soube que ele tá gostando da pessoa Você fica meio assustado E aí tem uma música que vira um meme, cara Em tudo quanto é lugar E pra mim é a música que me descreve nesse momento, sabe? Brincadeira tem hora Brincadeira Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora A mulher Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Brincadeira Brincadeira tem hora E sabe... E sabe por que eu gosto dessa música, cara? Porque parece que essa música se encaixa em tudo quanto é tipo de situação Tipo assim, você tá lá lavando a louça e alguém, sei lá, bota um copo Quando você tá terminando Brincadeira tem hora Sei lá, você tá assistindo série e a internet cai no meio Brincadeira tem hora Ou então, sei lá, quando você tá no próprio churrasco E aí você quer pão com alho Aí você pergunta lá pro churrasco E aí, cara, o pão com alho Aí o cara fala que acabou o pão com alho Brincadeira tem hora E se tem uma coisa que eu gosto muito de fazer É aconselhar esse amigo apaixonado Eu gosto de aconselhar as pessoas com música Sabe qual tipo de música eu uso? Aquelas músicas que deixam a pessoa mais tipo assim Cara, vai devagar, né? Pô, vai direito Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre... Tudo bem que pega mal pra caraca eu falar esse tipo de coisa, né? Mas eu tô querendo dizer que tipo assim Deixa que o amor resolva vocês dois, sabe? Eu não tenho nada a ver com isso Mas eu tenho que deixar aquela minha parte lá, né? Deixa acontecer naturalmente Aí é com vocês, tá bom? Você relaxa, cara Fica tranquilo, tá? Vida amorosa é meio complicado Mas vai dar tudo certo Mas vai devagar Vai devagar 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 Só que aí o teu amigo já chegou Num nível muito bizarro já de paixonite, cara Quando você vai ver O cara não tá gostando da pessoa Ele já tá apaixonado Mas ele não te contou Ele só falou Ah, tá aqui, ó Aconteceu E tem uma música, cara Uma única música Pra você ter certeza De que essa pessoa tá apaixonada Quando essa pessoa mete essa na tua frente Quando vai chegando esse instrumental Assim eu já fico Caraca, cara Meu amigo tá ferrado, né? Uh, depois dessa aula de atuação Vamos continuar aqui, tá? Pô, tô até cansado, cara Ui, tá calor, viu? E eu não sei vocês Mas eu tenho um monte de história De amor fracassado Eu fiz até um vídeo sobre isso Eu fiz um Draw My Life Só que da minha life amorosa Uma porcaria aquele negócio E eu gosto muito de ajudar os meus amigos Contando essas minhas histórias Tipo assim, cara Se você tá assim Relaxa, olha o que já aconteceu comigo E tem uma música que descreve Exatamente minha vida amorosa Que é essa música aí Nossa, a música ficou com tanta raiva, cara Eu lembro de tanta coisa ruim Que aconteceu já, viu? E pior que nesses momentos Você lembra que você também é uma pessoa frágil Que você também é uma pessoa que tem sentimento Que você já é uma pessoa que se apaixonou por alguém E você sempre lembra dessas coisas no churrasco, né? Você sempre lembra daquela apaixonitizinha Que ódio que dá E sabe qual é o problema? Sempre tem aquela crush do churrasco Não sei vocês, mas sei lá Quando eu tô num churrasco com um amigo Sempre tem aquela pessoa que eu olho e falo Essa pessoa aí Tem um negócio E aí o que eu já penso, né? É, cara, esse negócio de churrasco é complicado A gente até... Deixa eu começar no WhatsApp Deixa eu tirar aqui, peraí A gente percebe até que a gente consegue ser meio trouxa pelas pessoas, né? E também tem aquela música que reflete o quanto a gente é trouxa, né? Molejo é bom pra cacete, né? Merece até um minuto de silêncio E você quer ver outra música que sempre tá no churrasco E você sempre dedica essa música pra alguém? A gente tava falando de churrasco, né? Mas a gente meio que acaba falando de amor sempre, né? Amor e comida Mas nesse caso, amor Mas é porque é só música de churrasco, sabe? E tem uma música de churrasco É aquela música que não pode faltar no churrasco E reflete o que uma pessoa pode sentir Vamos supor Eu quero namorar com você Mas você acha que ainda tá cedo O que você sente aquilo? O que você sente pra não namorar comigo? Fica assim Cara, não tô com tanta firmeza nisso, não Qual é o nome dessa coisa? Eu vou te dar 5 segundos pra tentar adivinhar Se você não soube dizer a tempo O Pixote fala pra você Essa música, ela dá uma vontadezinha, né? De dar uma choradinha Sei lá, né? Até quando não tem ninguém Você fica tipo Caraca, essa música Ela tem um... Sei lá Você sente ela, né? Mas no fim das contas O churrasco é aquela coisa, né? Aquele momento pra você se divertir com seus amigos Pra você comer o seu churrasco Pra você beber sua cerveja, beber seu refrigerante Tem gente que fica bêbada Tem gente que prefere curtir Eu fico lá de boa Gosto pra caramba O churrasco é uma coisa tão boa Que não tem na descrição, né? É aquela coisa de... Sei lá Tá tudo bem? Vamos fazer um churrasco Tá tudo mal? Ah, vamos fazer um churrasco que melhora Mas churrasco, sei lá Parece que é um momento meio de agradecimento pela vida, sabe? Churrasco é uma coisa divina, cara E aí pra fechar uma musiquinha aí de agradecimento ao churrasco Pela existência do churrasco Deixa a vida me levar Viva a vida Deixa a vida me levar Viva a vida Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu E aí nesse clima bonitinho de Zeca Pagodinha A gente encerra o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de deixar o gostei aqui embaixo Se você acha que faltou alguma música Deixa nos comentários Quem sabe a gente não faz uma parte 2 desse vídeo Com as músicas que vocês escolheram Então bota aqui embaixo aí Os comentários que tiverem mais curtidas A gente usa aí nos próximos vídeos Quem sabe faz um respondendo comentários aí, né? E se você for novo aqui Eu não sei se alguém te indicou esse vídeo Se você chegou aqui do nada Mas de qualquer forma se inscreve no canal E ativa o sininho Pra você receber as notificações dos próximos vídeos E aí ficar sabendo de tudo, beleza? Eu vejo vocês amanhã Um beijão pra todo mundo E até amanhã, né? Que eu falei Tchau!